Oi, tudo bem? Eu sou o Júnior e você está no Liga Essa Dica e eu vim falar para você hoje sobre Windows 11. Eu trouxe aqui uma curadoria sobre os melhores conteúdos de Windows 11 para você não perder tempo na internet e já ir direto ao ponto, porque eu pesquisei sobre Windows 11 para saber as novidades e vi muita coisa e às vezes umas coisas que, ó, sabe, estou só perdendo tempo vendo isso? Então, para que você não perca tempo, eu já separei para você o melhor conteúdo falando sobre Windows 11. Entre eles tem o conteúdo do Dio Linux, no qual ele traz aí um review bem completo sobre Windows 11, trazendo os pontos bons, os não tão bons, o ponto de vista dele. Ele é um cara que entende bastante sobre, enfim, sistema operacional, computadores, tecnologia. Então, vale a pena ver esse conteúdo dele para você entender o que o Windows 11 vai trazer para você de novidade e as novas funcionalidades desse sistema operacional. Então, fica a dica do canal do Dio Linux. Primeiro link na descrição. O segundo link é o canal do JMS, ele traz vários tutoriais para a gente e nesse vídeo que eu separei ele está mostrando como já deixar o seu Windows preparado para a instalação do Windows 11 e também como você faz para saber se é possível instalar o Windows 11 na versão aí no seu computador. Então, vale a pena você ver esse conteúdo que está muito bom, está bem resumido e o cara explica muito, muito bem. Em terceiro, eu trago o canal do TecnoArte, é um cara que manja muito sobre manutenção de computadores, pelo que eu vejo lá no canal dele, ele está sempre fazendo alguma coisa bem legal de umas máquinas pesadas e ele fez a instalação do Windows 11, a versão beta, em um computador de 27 mil reais. Eu acho que vale a pena você ver aí e já ter a noção de como vai ficar aí a carinha do Windows 11, mesmo na versão beta, dá para a gente ver já algumas coisas. Eu já dei uma olhada nesses três vídeos, achei muito bom e vale a pena você ver, se você está aí a fim de saber o que o Windows 11, essa novidade, vai trazer para você. Então, você não vai perder tempo, já selecionei para você esse material, é só assistir. E para você que gosta de ler, separei também o material do Tecnoblog, é um post bem completo falando sobre o Windows 11, para você que prefere dar uma lida aí e ficar por dentro dessas novidades. Aqui no canal eu falo sobre redes sociais, aplicativos de celular, tutoriais sobre aplicativos de celular, edição de vídeo no celular também, que eles são de conteúdo, para o Instagram, para o YouTube. Então, se esse tipo de conteúdo também te agrada, seja bem-vindo e bem-vindo ao canal. Vou deixar aqui na descrição um aulão completo sobre como mexer no Canva, que é esse aplicativo que a gente usa para criar artes para o Instagram, por exemplo, Facebook, capa para o YouTube, e também um aulão sobre edição de vídeo no celular, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo, seja bem-vindo e bem-vindo ao canal. E diz aqui para mim, se você está aí no anseio de instalar o Windows 11, já estava sabendo o que você espera dessa nova atualização. Tamo junto, um abraço e hasta la vista, ó, piadinha, Windows vista, baby. Tamo junto.